E aí 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 E se por acaso você achasse uma carteira assim na rua é você faria que você devolveria pro dono? Eu não gosto não Por quê? Mas e se tiver dinheiro assim? E se você souber de quem é? Ah eu gasto o dinheiro assim mesmo filho tá precisando, tá o duro meu filho tô duro, vou gastar o dinheiro tudo É porque eu achei uma carteira, você acha que eu devo gastar então? Claro Sério? Lógico Eu achei Ai Cira você tava falando em carteira eu acredito que minha carteira subiu, já procurei a casa todinha e não achei você não encontrou não? Eu falei pra você que tinha achado a carteira você falou que ela podia gastar? Olha Cira Gastei né seu dinheiro, gastei suas coisas, a carteira tá aqui Cira Cira Então Eu falei pra você Eu falei pra você assim é de eu tirar a carteira se fosse você você gastaria você falou que gastaria Cira, você gastou o dinheiro todinho que tinha aqui Cira Eu falei pra você assim você devolveria você falou não vai lá gasta tudo Não era a minha carteira né Eu hein Credo Tchau